Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, estou indo pra Flórida agora. Acabei de chegar em casa, vou tomar um banho, comer e irei pra Flórida levar esta máquina para um seguidor aqui do canal que me comprou esse carro. Eu já havia dito isso pra vocês durante a semana. Ué, Rodrigo, esse é burro, hein? Vamos lá. Liga, desliga, abre. E hoje é dia 31 e eu vou levar vocês comigo nessa viagem. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o carro que eu estou indo levar pro meu cliente. 2018 Camry SE. Botei quatro pneus novos, troquei o óleo. Botei os freios todos novos. E daqui a pouco, com fé em Deus, depois de umas 18 horas, eu vou estar chegando lá na Flórida. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei doido mesmo. Ah, capial. Já sei. Pronto. Então, eu vou levar vocês comigo, vou mostrar a viagem pra vocês, vou mostrar vários pontos. Eu acho que vocês vão gostar muito, eu acho que vai ser o vídeo mais comprido do canal Brazucando. Eu vou levar vocês comigo pra mostrar tintim por tintim dessa viagem. Eu acho que o pessoal, ó, deixou a porta com a chave. É só aqui mesmo, ó. Oi, filha. Oi. Oi, meu amor. Daddy, olha. Olha, se ele está lá. Yeah? Cadê o abraço do Daddy? Daddy, você vai dar um abraço pro Daddy. Vem cá, dá um abraço pro Daddy, vem. Daddy, eu vou dar um abraço pro Daddy. Cadê o beijo do Daddy? Oi, galera. Oi, galera. O papai chegou. Papai chegou. Love you. Love you. Galera, então eu vou começar, então. Daqui a pouco tem mais vídeo aqui no canal pra vocês. Tchau. Tchau.